E no último episódio, Thomas Tuchel fez a sua estreia pela seleção da Noruega E após dois resultados positivos, o alemão já tem a lista dos novos convocados E pelo lado do Brentford, a gangorra do ganha e perde continua Hoje a gente vai afunilar cada vez mais para o que a gente briga na temporada E esse vídeo aqui é um oferecimento do patrocinador do canal, o site eniba.com Então aproveita porque o link vai estar aqui na descrição da Eniba E você pode comprar o seu FIFA 23 lá no patrocinador do canal Lá você encontra todas as versões do jogo e também para todas as plataformas que você quiser Na Eniba você pode também comprar gift cards de qualquer plataforma que você queira Seja Playstation, Xbox, Nintendo, enfim E abastecer aí a sua plataforma favorita com seu gift card E você pode pesquisar que a Eniba tem qualidade e excelência no seu serviço Fora que o suporte da Eniba é sensacional e está pronto para atender você 24 horas por dia e 7 dias por semana Link na descrição E fala galera, aqui é o Brunelli Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal E estamos de volta aqui com o nosso Super Notch Run Forest para mais um episódio de Mod Carreira E gente, hoje temos 4 jogos para fazer Aston Villa a gente enfrenta em casa Leeds United enfrentamos fora Leicester City fora E também temos o jogo aqui contra o Brighton fora de casa E a gente vai finalizar o mês de abril e vão ficar faltando somente 4 jogos para a gente finalizar a Premier League E rapaziada, vocês lembram que a gente contratou aqui por pré-contrato o Bellerin, né? Lá do Barcelona e o Sergio Roberto aqui do Manchester United, né? Da própria Inglaterra Jogadores que eventualmente eu pretendo vender ou utilizá-los aqui no clube, né? Ainda não sei qual vai ser a função deles, mas achei duas boas oportunidades de mercado E a gente trouxe eles, né? De graça Como vocês sabem, né? Eles veem assim que a janela de transferências abriu Ou seja, na próxima temporada Um jogador que também estava para pré-contrato era o Jorginho Só que aí o Chelsea renovou com ele, né? Antes da janela abrir, não conseguimos pegá-lo E aí eu deixei o meu olheiro continuar procurando jogadores aí para pré-contrato Eis que me surge ele, rapaziada Fred Volante aí, titular não, né? Mas enfim, volante da seleção brasileira Está para pré-contrato Vocês acham que seria uma boa trazer ele aqui, mano? Ele viria de graça Eu acho que ele tem ótimos status ali, rapaziada Brigaria com o Freuler pela posição junto com o White House, né? E eu acho que seria um jogador deveras interessante E eu queria a opinião de vocês se valeria a pena ou não trazer o Fred aqui de graça para o nosso time, tá? E antes da gente continuar, vamos esquecer um pouquinho o Nottingham Forest aqui Vamos dar uma focada na seleção da Noruega E bom, rapaziada, eu estou aqui com vocês porque eu fiz uma nova convocação aqui para a seleção, tá? Eu usei o site sófifa.com Se eu lembrar, eu vou estar deixando aqui na tela para vocês o potencial Eu usei o site sófifa para convocar os melhores jogadores da Noruega Baseado no quê? Não no overall inicial, e sim no potencial Jogadores que a longo prazo, né? Vão dar um futuro aqui para a seleção Até porque a Copa do Mundo é só em 2026 Então, os convocados ficaram da seguinte maneira No gol, a gente vai ter esse Mads Christensen Tem 22 anos e 70 de overall Aí também convoquei só dois goleiros, tá? O outro é o Christopher Clayson Acho que é isso, né? Ele tem 22 anos e 66 de overall Eles têm potenciais bons, tá? Temos o Bjorkan 24 anos e 73 de overall para a lateral esquerda E aí, aqui vem Começa a entrar os jogadores promissores, né? Porque o outro lateral esquerdo convocado É o Friedrich Oppergaard Ele tem 20 anos apenas e 66 de overall também, beleza? Aí na zaga vocês já conhecem o Christopher Ayer Que inclusive estou de olho para a próxima temporada para o nosso clube E um zagueiro bem promissor Que é o Leo Rielde No CSS é a pronúncia 19 anos e 67 de overall, tá? E aí os outros zagueiros é o Leo Ostigardi Tem 23 anos e 74 E o outro é o Andreas Ranch Olsen, 73 Eu estou falando um pouco rápido Para não pegar muito tempo do vídeo Mas qualquer coisa vocês pausam E vejam certinhas as informações deles ali Como overidade, tranquilo? Continuando aqui na lateral direita A gente tem o Pedersen 22 anos e 76 de overall Um bom overall, né? Um bom potencial também E o outro lateral é o Svensson Ele não tem um overall muito ba... Uma idade muito bacana Mas acho que até 2026 deve dar conta Ou, né? Vai que a gente revela um outro lateral esquerdo Lateral direito Aqui na volância a gente tem o Sander Beric Que eu inclusive contratei aqui para o Nottingham Forest E o outro é o Frederic Auresnes Não sei como pronuncio o nome desse cara Mas o potencial dele não é muito alto não, tá? E aí os meias convocados foi o Patrick Berg 25 anos e 75 de overall E o outro meio campista que eu convoquei aqui É o Emil Bohinen, beleza? Tem 24 anos e 74 de overall Aí para mim é atacante Odegaard Vocês já conhecem, né? Martin Odegaard, 24 anos, 86 Junto com o Haaland, o melhor jogador da Noruega O outro convocado foi o Christian Torsvedet Não sei como se pronuncia isso, tá? Mas enfim É um meio atacante bem promissor O outro que eu convoquei que vocês pediram muito É o Andres... Não sei o nome dele Xiu... Xielderup Alguma coisa assim 18 anos e 69 de overall Pode jogar de meio atacante Ponto esquerdo e atacante Bem promissor Ele é o nosso jogador de número 23, tá? Os pontas esquerdas convocados Mohamed Elionussa 28 anos e 72 de overall É um jogador que vai me entregar o que eu preciso agora, né? Não é um jogador para o futuro Porque para o futuro A gente convocou o Antonio Nussa Tem 17 anos apenas e 72 de overall Pode ser um jogador que inclusive eu possa contratar aqui para o nosso time, hein, rapaziada? E aí na ponta direita a gente tem o Hakon Evgen Ele já estava na outra convocação, né? 23 anos e 74 de overall O outro convocado é o Olasol Baken 24 anos e 73 de overall São dois jovens jogadores, né, rapaziada? A gente espera que renda aqui Esse dispensa a apresentação, né? Erling Haaland O nosso centroavante titular 22 anos e 91 over E o outro atacante que eu convoquei não foi o Sorloff, tá? Foi esse Jorgen Strand Larsen 23 anos e 75 de overall Beleza? Então essa é a seleção convocada Se vocês quiserem Deixem a opinião de vocês nos comentários Mas eu deixei aí Expliquei que eu convoquei eles por conta do potencial E também expliquei que eu convoquei aí Porque eu estou visando a Copa do Mundo de 2026 Beleza? E agora a gente vai esquecer um pouquinho a Noruega E focar aqui no Nottingham Forest Que inclusive temos partida agora Contra o Aston Villa Rapaziada, ele que está atrás de nós na tabela, tá? A gente vai com o nosso uniforme 1 Aston Villa vai com o seu uniforme Vou colocar vocês, esperem, com esse preto Que é muito bonito E bom, pra esse jogo O Shimaio será o nosso goleiro Oro, o capitão Junto com o Thiago Silva e o Neyakate na zaga Mangala, nosso primeiro volante aqui Junto com o White House Reina na esquerda Scarpa de meia atacante Gomes ali na direita Johnson e Avoni É os nossos atacantes E aí o Johnson que vem sendo muito elogiado Inclusive por vocês, né rapaziada Se encontrou ali na posição de atacante É uma pena, né? Porque o Mukoko estava quase conseguindo a vaga Uma pena pro Mukoko, obviamente Porque ele estava quase conseguindo a vaga de titular ali do nosso time, né? Mas o Johnson pegou a vaga pra ele E essa homenagem ao Thiago Silva da torcida Brabíssima! E a escalação do Aston Villa é Robin Olsen no gol Mary Cash Ben Narek Diego Carlos e Luca Dinhê Douglas Luiz Camara McGuin E lá no ataque Sarabia Ben Yedder E Coutinho E pra quem não sabe, rapaziada Inclusive, se eu lembrar, vai estar aqui no card E se não estiver no card, está na descrição, tá? A gente está fazendo um modo carreira com o Aston Villa Lá no meu canal 2, beleza? O canal Bruno Elizano Estou fazendo um modo carreira lá com o Aston Villa Quem quiser ir lá assistir Recomendo demais, beleza? Enquanto a gente já vai chegando aqui com o Avoni Opa, perdi a bola Ben Yedder Hum, livre ali Sarabia Nyakate Boa Isso, não deixa não, Nyakate Não sei se é Nyakate ou Nyakate Mas enfim, eu sei que vem bola na área E E o White House vai tirar Tirou um monstro Douglas Luiz Lançamentaço lá embaixo Vamos, volta Gomes Marcou o Coutinho aqui Bela bola na área Ô, louco! Schmeichel Que defesa! Não entendi muito bem o lance Mas eu entendi que o Schmeichel Estava esperto na jogada E fez uma defesaça Enquanto o White House Tirou mais uma dali, hein? Bora, Johnson Ó Vai lá no Scarpa Ih, Scarpinha Levou pra baixo Sobe ali Avoni Subiu Recebeu Avoni Perdi o ângulo Tentei o super chute Vai lá Vai lá Isso Sérgio Gomes Faz o passe Avoni Olsen Vamos crescer no jogo, gente A gente não conseguiu fazer quase nada ainda Vamos lá Vamos, White House Reina Avoni Passa ali, Scarpa Ah, agora sim Scarpa Scarpa Bate pro gol Vamos É gol do Norte Rão Fó neste Gustavo Scarpa A gente abre o placar Vamos Bela jogada E, pô, o Gustavo Scarpa teve personalidade ali Porque ele conseguiu segurar o Diego Carlos, mano Bateu todo errado ali Mas ele bateu E ele fez o gol Gustavo Scarpa é o nome da remoção Receba, papai Segundo gol dele, né? Exato Segundo gol do Gustavo Scarpa aqui pelo Norte Encima dele, né? KT Focou embaixo O Benyed Ficou bem na marcação aqui Hum, não pode elogiar Não pode elogiar Não pode elogiar Não pode elogiar McGuin Vai bater pro gol Schmeichel Vamos, monstro Segura as pontas aí Thiago Thiago Schmeichel Ah, o Thiago também, né? O Thiago é nosso zagueiro Ó, bola na área Mais uma, hein? White House Ele tá sempre no primeiro pau pra te salvar, hein? Ó só Bola ali, Coutinho O jogo já era pra ter acabado faz tempo Tomou a meia lua ali O Sérgio Gomes Olha a bola tocada McGuin Ah, mano Pô, os caras ficam tocando até fazer o gol, velho Aí desanima, gente Aí desanima Você construir uma jogada Fazer um gol bonito Os caras fazer o gol nos 50 minutos do primeiro tempo Sendo que o jogo era pra ir até os 46 Eu tô ficando sem fôlego Corta aí, DJ Que isso, cara? Não Não Schmeichel Que defesa Caraca, vocês Mano, eu queria entender Por que que esse cara tava tão livre Coutinho vai sair Não vai estar o Leon Bailey Vixe, correria Escanteio Mais um Bola na área Ó só Diego Carlo Essa voz até afinou Pra fora Não, não, não Manny Eder Pra não deixar ele fazer o que ele quiser aqui, hein? Mary Cash Bola tocada em cima Buen dia McGinn Douglas Luiz Buen dia Douglas Luiz Tocou a bola Tocou embaixo Buen dia Os caras se enrolou Mas não perdeu a bola, hein? Buen dia Inacreditável Um gol dessa forma, rapaziada Não, de verdade É inacreditável Esse toque de bola, velho Quantos passes foram aqui, mano? Nem o Barcelona do Guardiola Tocava tanto passe assim, mano Nem o Barcelona do Guardiola Vou mexer aqui, mano Vou tirar o White House Vou colocar o Freuler Reina vai sair também Vou colocar Eu vou fazer Vou colocar quem aqui, mano? Vou descer o Johnson aqui Pra jogar na ponta esquerda, beleza? E vou tirar o Reina lá E vou colocar o nosso querido Mucoco O Gomes também sai Vem o Renan Lodge E por enquanto Só essa É, vou tirar o Thiago Silva Tá bem cansado Vou colocar o Sonho Dio Isso deu falta, mano Aonde? Beni é Na trave Não dá Os caras se fecham muito Mucoco Escarpa Colocou bola Avoni Ah, claro, né? Tentei bater Nem sei que jeito Eu tentei bater ali Só sei que o goleiro pegou Escarpa Lá no Mucoco Isso, Mucocinho Olha só que bola Avoni Bateu Travado Tentei bater ali Uia Os caras quase entregou, hein, rapaziada? Quase entregou Nem a máquina tá conseguindo se entender Vamos dar bola lá pra frente, né, Cater? Enrola não, pai Avoni Ah, juizão Deixar sua cabeça e apumucou Com o Mucoco quer driblar o cara ali E ir pra cara do gol Cortar o goleiro e fazer o gol Perdemos, rapaziada Tomei dois gols Impossíveis de não tomar, né? Um aos 50 minutos Com os caras tocando Meia hora de bola E o segundo a mesma coisa Os caras meia hora tocando Caixa Frusturante perder uns jogos assim, rapaziada Fala a verdade pra vocês, mano Mas fazer o que? Perdemos Mas querendo ou não Estatisticamente a gente foi horrível, né? Nossa, a derrota não mexeu na classificação, né? A gente continua em sétimo Só que a Aston Villa agora tá bem próximo De roubar a nossa vaga pra Conference League Que é o que a gente tá conseguindo Ficando em sétimo colocado Bom, teremos jogo aí agora Contra o Leeds United, rapaziada Vamos colocar o nosso uniforme Esse preto que pra mim é azul Contra o branco deles, beleza? Pra esse jogo então O Xô será o nosso goleiro Niacate, Valeu e Soyuncu Nosso trio de zaga Meio campo com Sanderberg e Freuler Vega na esquerda Gibbs White armando Elodie na direita Moukoko e Avoni Hoje fazem dupla no ataque E vamos nessa aí Os torcedores já chegando ao estádio Porque, pô Jogo importante, rapaziada Esse jogo é muito importante Até porque, velho Se a gente cair mais na tabela Do que a gente já caiu Pra sétimo colocado A gente não se classifica pra nada Na próxima temporada Olha, tem uma menina ali na fila do Leeds Que é a única que tem número na camisa Ela usa o 99 E olha aí como é que vem o time do Leeds Com o Robles no gol Enzebue, Godfrey, Cooper e Firpo na lateral Grunic e Adams Grugit, né? Summerville, Rodrigo e Sinisterra E no ataque o Martínez Esse Martínez era lá da MLS, né rapaziada? Veio eu parar aqui no Leeds United Ele tava aqui na minha lista Pra contratações, né? Ele era um dos meus alvos Mas enfim, vamos lá, né rapaziada? Só ressaltando pra vocês Que 1x4 na Premier League Champions 5x6 Europa League E o sétimo é Conference League Então a gente tem que ficar Em uma dessas sete posições, tá? Senão nossa temporada Bom, basicamente vai por água Ah, caramba Por água abaixo Dessegui Ah, que isso? Você deixou a bola passar, meu parceiro Valeu? Nossa Os dois tomou a bola ali Vamos Boa, Vega Bola é nóis Bola é nóis Rodrigo Toma Ai, me dá desespero, mano Eu não consigo marcar, velho Bola pra fora Tá difícil, Tucho Tá difícil, velho Tá difícil Continua isso Que lançamento Que lançamento Como é que vocês deixam o Summer View livre aqui, meu parceiro? Rodrigo Não, Juizão Ah, Juizão Dá pênalti, mano Nananana De eu não creio Listo O Nyakate foi pegar a bola Olha lá Só na bola, mano Rodrigo que trombou com ele Martínez Partiu Nossa, que foguete, mano Sem chance do Ochoa pegar Uma bomba ali do Yosef Martínez Quando o Ochoa pulou A bola já tava lá dentro Sem chance, né, Ochoa? Ai, fazer o quê? Saímos perdendo, rapaziada Tô começando a ficar com medo agora, hein Vou ser sincero pra vocês Devolve lá Isso Avonir Cara do gol Ah, o domínio do Avonir, mano Por que que ele fez isso, velho? A primeira vez que eu consigo chegar na cara do gol A bola tava com o Avonir Na hora que eu ia bater Teve esse domínio aí Ridículo, cara Vai Devolve lá no Berg Corre, Berg Vamos Berg Coloquei bola Mucoco Bate Berg Travado Ah, meu Deus do céu Não dá Não consigo Sem chance, gente Sai o Valejo Vem o Mequina Só pra jogar mesmo, né Fazer umazinha pra ele Sai o Avonir Vem o Sturridge Sai o Gibbs White Vou colocar o Reina O Reina pra jogar de meia atacante, tá Nessa partida aqui Ah, o que mais eu posso fazer, gente? Nada Nada Não Os cara chega de qualquer jeito, mano 3x0 Tomei o gol na sequência Saída do meio campo Toquei a bola errado Os cara veio e fez o gol 3x0 Olha o Freule Tentei o super chute O goleirão pegou, rapaziada Não 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 fiz isso Não fiz isso Não fiz isso Não, esse gol foi muito merecido Esse 4x0 foi merecido demais Já desisti, já Nossa Sabe o Cláudio ao Parti? Eu não consegui dar um chute no gol dos caras Na verdade, teve um chute com o Freuler ali Que eu chutei Ali eu confesso que eu chutei de qualquer jeito Só pra ver se eu pelo menos conseguia chegar no gol deles Que resultado lamentável, mano Tá impossível jogar, gente Tá muito difícil Eu confesso pra vocês, mano Eu sou ruim mesmo Não tenho problema de admitir Tanto que quando eu consigo aplicar uma goleada O primeiro comentário é Tá no fácil Mas, mano Tá impossível jogar isso aqui, velho Tá impossível jogar isso aqui Duas finalizações Sendo que uma foi na defesa Que a bola foi travada do Mucoco E depois o chute do Freuler Mano Tá inacreditável a dificuldade disso, gente Pra nossa sorte O Aston Villa também perdeu o jogo deles, né Porque eles estão com 51 pontos Rapaziada Nossa vaga está devidamente ameaçada Pelo West Ham não Mas Aston Villa e Northam Forest Diretamente brigando por uma vaga na Conference League Vamos lá, hein, mano Torcer pra gente não ter 4 derrotas nesse episódio, rapaziada Nossa vaga está muito ameaçada pelo Aston Villa Bom, pra esse jogo aqui Schmeichel, nosso goleiro McKinnon Thiago Silva e Oro na defesa Mangali e Freuler no meio-campo Junto com Reina Gibbs White Lodi mais avançados Johnson e Avonis Vamos lá, hein, rapaziada Torcida fazendo a festa aqui no King Power Stadium Do lado de fora, né Esperando, obviamente, um grande jogo Confesso pra vocês que eu tô desanimado, mano Porque não tá divertido, tá ligado? Tá muito difícil Eu tô com muito medo de perder, tipo A vaga, né Na Conference League E o Leicester que vem com Dani Ward no gol E Obi na lateral Bolli, Nika e Alexandro Temos aí William Carvalho Nandes, Soumare, Tillemans e Daka E lá no ataque ele Ward Defesa dos caras tá boa E tem o Bolli, né Que eu mandei Eu fiz a troca com o Soninho Juno Foi isso, rapaziada? Acho que foi, né Enfim, bola rolando O jogo valendo E eu tô com medo, mano Se a gente perder esse jogo aqui, rapaziada Se eu perder a posição na tabela Eu não recupero mais, hein Não recupero mais Porque o Aston Villa Vai brigar Por essa vaga na Conference Vard Bateu pro Ghost Maicon Foi uma rapaziada Eu tô Puxa, mano Não consigo nem dar chutão Aqui na defesa, cara Pra que demora essa, Renan Lodge? Vard É até os caras fazerem, né Tira, Thiago Tira, tira, tira Vai reinar Não, reina Cabeceia com objetividade, cara Boa, Mekina Pena interceptação Give us white Vem chegando Que bis Manda de longe No travessão É, Brandon Rogers Impedido Caraca, quase tomei um golaço Pro Alexsandro, mano Na minha cabeça Tava impedido Por isso que eu ainda falei Impedido Mas não Ele foi Pedalou Brincou Respirou fundo E mandou pro gol Renan Lodge Freuler Olha só Que bola Chega batendo Que chute foi esse, reina Ah, gente Tem como encerrar o episódio agora? Não, cara A gente não consegue, mano Pressiona os caras Que bis white Johnson Cara do gol Vamos Ah, meu Deus Vamos, Johnson É o monstro Na verdade Na verdade Essa comemoração Tinha que ser Miau, miau, miau Porque o Notion Forest Virou um gatinho Bela, bela, bela Passe de quem? Gibbs White Vamos, monstro Na cara do gol O Johnson fez Tá lá A gente abre o placar Rapaziada É manter, mano A gente não tá jogando Tão mal assim O problema é que Tá muito difícil, cara Muito difícil Vamos, Tucho É o monstro Tucho é meu calvo favorito Até porque o Roger Guedes Fez implante agora Que isso Alguém para ele, por favor Vai, Thiago Para ele, por favor Ai, quanto passe, mano Quanto passe Quanto passe Quanto passe Quanto passe, cara Desestabiliza um negócio desse, mano É muito passe, cara Olha isso Tudo de primeira, mano Como é que Não tem o que fazer Vai lá Vai lá, Johnson Ih, quem pegou a bola Foi o Gibbs White Cara do gol Por que demorou tanto Para chutar Não, tá Eu demorei, eu demorei Mas eu Puxo, eu não podia ter perdido Esse gol, mano Eu perdi um gol igual Contra o Aston Villa Quanto foi o Aston Villa Que eu enfrentei No jogo lá No primeiro do episódio Não lembro agora quem foi Para o Dhaka Boa, Mekina Eu te amo Não Ah, Shimaiko Obrigado, obrigado, obrigado Mano, que pressão Absurdo Rapaziada Vou tirar o Avoni Tá, vou colocar o Surge Para o jogo Sai também o Gibbs White Vem o Scarpa Reina Sai Vem o Sérgio Gomes Vou tirar o Thiago Silva Cansado Vem o Valerro E O que mais eu posso fazer aqui, gente O que mais eu posso fazer aqui Vou guardar a próxima A última substituição Vai lá no Surge Isso Vamos, Surge Na cara do gol Surge Não perde Não perde Por favor Não acredito Não acredito Não acredito De verdade Não acredito Não acredito Puxa, mano Manda a bola na área, Johnson Vamos Sobe alguém Ninguém Jesus Valerro Ah, o cara vai começar a fazer milagre Vem o Coco Não acredito Não Sérgio Gomes Minha jogadinha Minha jogadinha Na trave Ela acredita Agora a bola não quer entrar Não Sérgio Gomes Isso Olha só Surge Agora não pode perder não, hein Surge Caramba, Surge Duas vezes, velho Duas Não acredito, mano Dois Vai Vai Bucoco Polícia, mano Nada dá certo, cara É impressionante Vai, Surge É no você de novo É no você de novo Fazer o que? Você é meu atacante Você é meu atacante Ah, não é possível Que eu perdi para o Alexandre, mano Oh Me desculpem Meu Deus Será que Gasguei feio Eu estava fazendo muita força aqui de ódio, mano Porque, mano Será que a máquina ficou com dó? Alexandro Vou contratar você Tá bom? Vou contratar você Me desculpem, gente Olha isso, mano Olha isso Que loucura, mano Que pane foi esse Fifa 23? Obrigado? É o mínimo que eu posso dizer Ou sei lá Se eu posso agradecer Ganhamos O Alexandre fez um gol para mim Será que ele quer jogar no Nation Forest? Não é possível, cara Cara, eu estou Eu estou assustado Mas tá bom Vencemos Superiores no jogo, né, rapaziada? Em questão de finalizações só, né? Porque no resto Perdemos em tudo Menos no placar E, rapaziada Não, primeiramente Cadê o Leicester City na tabela? Olha, essa derrota Essa derrota foi importante para eles, né? Ou foi ruim para eles Porque se eles tivessem empatado Era 38 pontos Se tivesse ganho 40 Eles tinham, mano Passado ali o Newcastle Estariam em 14º colocado Essa vitória, rapaziada Nos fez passar o Arsenal O Arsenal perdeu de novo E a gente subiu ali para 6º colocado É Europa League aqui, hein, gente? Aqui estamos na zona de classificação para a Europa League E olha só A gente tem partido Eu estava indo para o jogo aqui contra o Brighton E eu acabei de ver que Arsenal e Aston Villa já passaram a gente na tabela Se a gente não venceu o Brighton, rapaziada A gente vai dormir esse episódio Ali, amargando a 8ª posição Que é fora de tudo E vocês lembram que o Brighton meteu 8x1 em mim, né, rapaziada? Pois é 8 Para essa partida aqui Chimai com o nosso goleiro Oral, nosso capitão Junto com o Thiago Silva e o Nekatê na zaga Mangali e Freuler Reina na esquerda Escaraparmano Gomes na direita Lá no ataque Johnson E o Avonik até agora não fez gol nesse episódio Pô, eu tenho quase certeza Que é impossível eu tomar 8 gols de novo, né, não, Gabi Adini? Que, no caso, Freuler Eu acho que é impossível eu tomar 8 de novo Mas ninguém sabe se é impossível eu tomar 9 dessa vez Ou 7 Ou 10 Ou vencer o jogo E a torcida mais uma vez na campanha Hashtag Thiago aposenta não E olha como vem o time do Brighton Esses desgraçados Robert Sanches no gol Veltman, Webster, Dunk Na defesa Sarmiento, Gilmour, Macchereser e Trussar Welbeck e Gabi Adini E lá no ataque o Undav Vamos nessa, rapaziada? Os erros tem que ser mínimos nesse jogo aqui, hein Mínimos, mínimos, mínimos Vambora Undav Bola ali no Gabi Adini Orwell, eu te amo Meu capitão Salvada do Orwell ali Foi bravo Tô tentando ficar com a bola aqui Consegui Avoni Oxi O Avoni bugou na hora de fazer o passe Vamos, Scarpa Parte pro ataque, meu parceiro Vai, Scarpa Faz você agora o super chute A defesa desse super chute Não tá com nada, pai Avoni Bola tocada Tava impedido Ó, o Mangala tomou um cartão Não sei da onde, hein Falando Johnson Isso Johnson Meu menino Bateu Vamos Eu tô sem força pra gritar, gente Brandon Johnson É quem tem resolvido os jogos, hein, rapaziada Avoni nesse episódio Muito apagado Mas o que ele fez durante toda a temporada Salva, né O que ele tá fazendo O que ele não tá fazendo, na verdade Nesse finalzinho Mas inclusive foi passe dele, né Não tem problema, não Johnson Tá lá Caixa Vamos Johnson Vai lá, Avoni Isso O Avoni Tá livre Cara, cara Meu garoto Vamos Meu controle até parou de funcionar, cara Nem o controle acredita que eu fiz o gol Ele falou, não Morri Ai, meu Deus do céu Avoni É o nome dele Tinha que ter um gol dele no episódio, né, mano Tava faltando, rapaziada Tava faltando Passa do Johnson Seu companheiro de ataque agora Deu um passe pra ele E recebeu um passe dele Avoni Falha do goleiro, hein, mano Acho que o Sanches A animação dele foi péssima ali Mas o Avoni não tá problema, não O Avoni não tá nem aí pra isso, não Gabiadini Thiago Silva Mais uma vez, monstro Tira essa bola daqui Vamos Pegou na mão do cara ainda Foi, foi Eu falei Pegou na mão do cara Mas eu não sabia Porque o juiz apontou Como se fosse pênalti Ele apontou pra marcar da cal Falei, pronto Fiz o pênalti Mas não foi, não Pegou na mão do próprio cara Será que eu consigo devolver os oito? Ó Sobrou Se eu fizesse esse 3x0 aqui Eu acreditaria nos oito, hein Vamos, Johnson Segura Avoni Limpa a marcação Avoni Pegou o goleiro Manda lá na área, Johnson Aquele efeito maneiro Pro Reyna subir Pra fora Manda lá na área, Scarpa Fazer o 3x0 aqui no primeiro tempo ainda, hein Vai nada Reyna Cabeceia ali Ô, louco Ó, a bola é nossa ainda Ó, Rô Ó, nosso zagueirão Uhul O Sanches pegou Mas é agora uma jogada ensaiada, né Nenhum escandeio tá dando certo Scarpa Ah, quase Fim do primeiro tempo 2x0, rapaziada Se eu... Ô, louco Tiago Silva deu um soco no cara Vocês viram? Tiago Silva agrediu 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 muito Muito Vamos lá pro segundo tempo Tá maluco Tiago Silva deu um soco na cara do maluco, velho Já pensou o Tiago Silva é suspenso nos últimos jogos Ih, o Scarpa machucou Já já tem que tirar ele Já pensou os caras decidem suspender o Tiago Silva Que é um dos pilares aqui da nossa defesa Tá doido o Tiago Perdeu a... Mano, o Tiago Silva perdeu a cabeça, rapaziada Mesmo ganhando Nem ele tá que ele tirando quando ele tá ganhando Tá ligado? Ó só Freuler Embaixo Johnson Cara do gol Ah, mano O goleiro dos caras salva demais, velho Os caras pinhar Lá no Johnson Embaixo Avonir Que bola Pega agora, goleiro Impedido Puxa vida, impedido Por isso que o goleiro não pegou Se tivesse valendo, o goleiro pegava Isso Vai, Scarpa Lá em cima Isso Vamos Sérgio Gomes Toquei bola Scarpa O goleiro pegou Vai no ensaiado, hein Scarpinha Andou na área Bolão Tiago Tiago Silva Mano Quase Essa jogada nessa área é muito boa, rapaziada Tiago Silva ali de trás No meio do gol Vem outro agora Pra ver se dá certo É o Reina aqui Tá O cruzamento vai pela direita Reina Bola na área Nossa Avonir Cabeceou Veio Lodge Meu Deus Caramba Que mano Metralhada A gente tá fuzilando aqui Ó, Tiago Não, Tiago Silva Tiago Silva tá meio Perturbado também, rapaziada Já já ele vai sair Esse já já vai ser agora Vem, Tiago Silva Vai sair Vou colocar o Sonho Tranquilo, rapaziada Mangala também vai sair Vou colocar o Sandberg Reina Sai Vem o Vega E eu acho que por enquanto Só, rapaziada Só vou mexer isso aí Cruzer Que isso Bola tocada em cima Sonho Para o cara Schmeichel Vamos, monstro Pô, outro cartão pra mim Ih, tocou errado Ó só Johnson Bola no Scarpa Scarpa Limpou Serviu Avonir Na cara do gol O goleiro pegou Scarpa Que bola Avonir Vamos, Avonir Fuzila Fuzila Vamos Ele fez e foi comemorar Lá na torcida O 3x0 O gol O gol é ótimo O gol pra sacramentar Vamos Vou tirar o Scarpa Vou colocar o Gibbs White Pra jogar um pouquinho Vamos Avonir Que golaço Não precisou de super chute Dessa vez não, hein Tucho Vamos Engraçado, né, mano Tudo tá dando certo Nesse Nesse jogo aqui Gibbs White Tudo tá dando certo Nesse jogo Aqui Pô, devia ter feito Esse gol A forma mais simples Né, rapaziada Colocar o White House Ali pelo lado direito White House Deixa não, deixa não Boa, White House Isso, acabou Fim de papo Eu não sei Quanto tempo faz Que a gente não passa Um jogo sem sofrer gol De verdade Vou até ver no calendário Pra ver quanto tempo faz Vencemos Gente, mas não assim Falar pra vocês Esse jogo foi fácil Tipo A gente conseguiu vencer Até com uma certa facilidade Mas tá muito difícil Desculpem aí as reclamações Agora que eu ganhei Obviamente eu tô mais calmo Porque eu ganhei Jogando bem Conseguindo Tipo, tudo deu certo Foi mal aí reclamar tanto Mas quem joga FIFA No lendário E é ruim Igual eu Sabe que tá complicado Mas enfim Pensemos Valeu Avonir Johnson E Avonir de novo Que fez dois A superioridade nesse jogo Foi algo inacreditável Rapaziada Só não na aposta de bola Não resta A gente foi melhor em tudo E pelo menos nesse episódio aqui A gente dorme com uma vaga Na Conference League Rapaziada Estamos a 3 pontos do United Ou seja 3 pontos de uma vaga Pra Champions League Mas sinceramente Rapaziada Uma Conference League A gente teria mais chances De ganhar do que uma Champions A Europa League É o meio termo entre os dois Relatório mensal da base Aí estão os nossos jogadores Pra vocês verem Tá o goleiro Mikkelsen da Noruega O nosso lateral esquerdo O Barnes aí da Inglaterra Esse Andriassen Rapaziada Ele é esquerdo Eu coloquei ele pra treinar Como lateral esquerdo Tá Vou fazer aqui a mudança de posição Ganhou um ponto de 1 de overall só Beleza O Hutton aí 66 de overall Muito bom jogador Vou emprestar ele na próxima temporada Bob Ford Beleza Aí tem esse Tyler Reiler Sei lá como pronuncia Que era o meio campista Eu transformei em ponto esquerda Rapaziada E aí ele subiu pra 53 de overall Maravilha né Aí tem o outro O David Riley aqui com 60 de overall O Terji Ali Norueguês com 51 E por fim o Dow Que tem 60 de overall Beleza Potencial 80 94 Muito bom Se tem relatório Tem atualização né Rapaziada Algum jovem jogador monstruoso Aqui na categoria de base Só esse Jess Hart Beleza E aqui na Noruega Algum talento raro A ser lapidado Rapaziada Nenhum Caramba Esse aqui não veio nenhum bom jogador Rapaziada É Vou recusar todo mundo aqui E o menino da base É um atacante Rapaziada 1,84 Acho que ele tá na posição certa Mesmo né Devo mantê-lo como atacante Aí mesmo E ó Meu auxiliar técnico Viu falar Caramba Eu não sabia que o auxiliar técnico Se metia nisso aí não rapaziada Bom Estatisticamente falando O Renan Lodi fez 36 jogos Nenhum gol E nenhuma assistência Ele ajudava bastante Ofensivamente né Tipo O último passe Antes da assistência Era sempre dele Ele sempre ajudou Tipo Tirando bola da área Então assim Era um jogador que eu gostava bastante Mas a gente não tem nem como Propor a compra aqui pra ele né Então Provavelmente ele volte Pro Atlético de Madrid mesmo E aí no próximo episódio Rapaziada É a decisão final aqui mano Os últimos 4 jogos São 2 jogos fora de casa E 2 jogos em casa Ou seja A gente deve ganhar 2 E perder 2 né Como segue o figurino aqui Segue o figurino não Segue o manual Rapaziada Sobre o Thiago Silva Mano Ele literalmente Deu um soco na cara do cara Vocês acham que ele merece É Não jogar esses últimos 4 jogos E ser suspenso Ou a gente precisa do Thiago Pra Pra decisão final aí Mas que eu fiquei em choque De ele ter dado um soco no cara Eu fiquei viu Enfim Artilharia aqui do time Avonii com 29 gols E 10 assistentes Rapaziada O Avonii participou de 39 gols Em 38 jogos Um monstro né Aí em segundo temos o Johnson Com 9 gols Que só os dois fizeram gol no episódio de hoje Eu acho né Ele e o Scarpa Gibbs White É o maior assistente do clube ainda Mas é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado desse episódio Se gostou deixa o like Se inscreve no canal Que eu vou ficando por aqui Valeu falou Até a próxima Eu fui e tchau